Fala com a gente que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio falar sobre o porquê algumas idols da quarta geração sofrem muito hate. A quarta geração tá finalmente se formando. A gente fez uma análise há não muito tempo atrás falando sobre o porquê a quarta geração sofre tanto hate como um todo, né? A geração, a musicalidade, o que eles têm trazido aí pra nós de diferente das outras gerações do K-pop. Mas assim, agora que a geração tá finalmente tomando um corpo, tendo grupos aí que tem sucesso e êxito no charts, principalmente os girl groups, a gente já consegue ver algumas carinhas que batem ali no hate constantemente. São sempre elas as mais comentadas, elas que as pessoas perseguem mais. A gente vai trazer aqui pra vocês uma análise de porquê que isso acontece, quem são essas meninas, porque a idol de K-pop no todo, no geral, pessoas, personalidades da mídia sofrem muito hate. Mas a gente vai falar um pouco disso pra gente tentar combater isso daqui pra frente, principalmente a nossa bolha aqui de K-popers do Brasil. Só pra gente tentar conversar disso, porque eu acho que é interessante a gente falar de certas coisas que são desconfortáveis, pra gente tentar mudá-las daqui pra frente. Então não é o intuito nosso, não é atrair mais hate, nem nada. Só porque a gente já fez esse tipo de vídeo aqui antes e a gente sabe que vocês gostam e se importam com esse assunto. Mas já se inscreve no canal, dá like nesse vídeo e comenta se você caiu aqui, porque a gente precisa muito da ajuda e do engajamento de vocês, porque o canal não tá bem nesses últimos tempos. Não, não tá legal. E nossas redes sociais também é muito importante de serem engajadas, gente. Vai lá nos nossos Instagrams pessoais, o Instagram do canal, a Roxinha. A gente tá lá fazendo live quase todos os dias. Então vai engajar também a gente nas outras redes, porque a gente precisa muito de vocês. Vamos começar com duas meninas de um mesmo grupo que já são assim carinhas, carimbadas, pra receber hate. Elas estão sempre, né, periodicamente elas estão aparecendo aí com alguma polêmica de hate em cima delas, que é a Lia e a Cherion do Itzy. E são basicamente sempre pelas mesmas coisas, pelos mesmos motivos, idiotas como sempre. A Cherion sempre é muito criticada pela aparência dela e por não se encaixar nos padrões ridículos sul-coreanos. Os padrões de beleza. E ela inclusive já falou muito sobre isso, sobre como isso afeta ela. E toda vez o nome dela cai nessa polêmica, a galera fala muito sobre isso. E ela tem que continuar ouvindo essas coisas. Assim como a Lia, que também precisa ficar escutando as mesmas coisas toda vez. E dessa vez é a dança, né, gente? É sempre a performance. A dança dela. Que ela não dança tão bem. Que ela dança mal. Que ela não é igual as meninas. E nananã. Gente. E é sempre a mesma tecla. Elas já foram... Por elas terem um grupo mais antigo aqui da lista, a gente já cobriu esse assunto várias vezes em Letters to Meets, quando a gente fez a review daquele programa que elas fizeram de lerem cartas pros Meets. A gente já fez um vídeo também de idols mais perseguidas no K-pop e as duas aparecem porque elas já tem aí três anos que elas debutaram e elas não param de ser perseguidas e é sempre a mesma coisa. A galera não vira o disco, a galera não troca o disco, mesmo elas já tendo se provado. Porque, gente, um idol não precisa ser uma dançarina, ele tem que fazer a gente sentir. Ele não tem que ser o mais padrão do mundo, ele tem que fazer a gente sentir. E, assim, é muito louco de ver duas meninas lindas, talentosas, esforçadas, sempre sofrendo a mesma coisa. Então, a gente não vai nem delongar muito nelas, porque eu acho que a gente já cobriu tudo delas aqui no canal. Mas o que vocês acham sobre esse hate? Já comenta aqui e já manda amor pra elas, porque mesmo que elas não leem, eu acho que só da gente emanar amor nos comentários, eu acho que a energia já chega na pessoa. Outra pessoa que a gente tem que falar muito, assim, que agora a gente tá vendo mais do que um grupo tendo êxito na quarta geração. A gente tá vendo aí as meninas do Ivy. A gente, inclusive, fez um perfil solo do grupo, explicando por que a gente acha que elas estão tão bem-sucedidas, por que elas chegaram dominando charts agora com Eleven. E a gente já tem uma carinha ali que com certeza vai ser, né? Aquele prego que se destaca, toma uma martelada, como diria, no Big Brother, que é a One Young, né, gente? Ela já sofre hate desde que ela debutou no Ice One. Com 14 anos, a Ice One foi um grupo derivado do Produce 48, né? A terceira franquia do Produce foi um dos maiores grupos da história do K-pop. Com certeza a gente disse que é um dos grupos mais importantes pra marcar e definir o início da quarta geração. Elas são gigantescas, a gente morava na Coreia, elas estavam lá o tempo todo. Em todo lugar. E desde a formação do Ice One, até por causa do esquema de corrupção que a Eminete foi acusada e acabou admitindo por fazerem todas as temporadas do Produce, a galera já ficava meio que tacando hate nela até quando ela era adolescente, por ela ter ficado em primeiro lugar, consequentemente soltando o centro do Ice One e ganhando a temporada, de que não era bem assim, que o favoritismo dela era comprada e blá blá blá. E ela não era tão boa assim pra ser centro. E que ela já tava ouvindo isso há muito tempo, ou seja, ela já veio de uma carreira do Ice One, onde ela ganhou muito hate por ter sido a primeira colocada e por causa do hiatus do Ice One. E isso não mudou a partir do momento que ela debutou no Ice. E no Ice a gente tem duas meninas, né? Além da One Yang, a gente também tem a Yudin, que também fez parte do Ice One. Então, como elas são duas meninas que já fizeram parte de um grupo gigantesco da quarta geração, é óbvio que o marketing no início iria girar em torno das duas, né? O nome das duas ia ser muito falado no pré-debute do grupo pra realmente atrair as pessoas, pra querer consumir esse grupo. E com isso, obviamente, que viriam as polêmicas, né, gente? De que elas seriam super exploradas, principalmente a One Yang, que ela seria uma centro que ofuscaria as outras meninas do grupo, que ela seria extremamente utilizada. E quem não se lembra da polêmica da roupa branca, né, gente? Que todas as meninas estavam com roupa preta, menos a One Yang. Ela tava com roupa branca e isso fazia com que ela se destacasse muito ao longo da performance. E isso já gerou muito hate em cima da menina. Já estavam comparando a ela com a Suzy do Mizei, né? O caso Suzy seria a One Yang um novo caso Suzy? Gente, vamos explicar o que significa isso de caso Suzy. Suzy era a maquinê do Mizei, o segundo girl group da JYP, que debutou em 2010, tornando um dos maiores grupos ali do início da terceira geração. Mas o que aconteceu é que a popularidade da Suzy começou a ficar muito grande, até porque foi o primeiro grupo da JYP com estrangeiras e várias estrangeiras. Ela era a face da Coreia, ela ganhou êxito na atuação e em outras coisas. E ela se tornou uma grande visual e tudo mais, como a gente já viu acontecendo com a One Yang agora. E tá tudo bem, a gente sabe que às vezes as pessoas que são um pouco mais populares vão receber um pouco mais de atenção, não tem problema. O problema não é nem utilizar muito a imagem de uma pessoa pra atrair o grupo, mas utilizar também nas performances, subutilizando o resto do grupo. Porque às vezes não é todo mundo que vai ter aptidão pra ser um visual, pra atuar. A gente já explicou aqui várias vezes em posições do K-pop, como essas delimitações são importantes pra popularidade crescente de um grupo. Mas o problema é que na hora que a gente usa toda essa popularidade de volta nas performances, a gente tem que o quê? Equiparar o tempo de tela, o número de linhas de todo mundo do grupo. O que acontecia no Mizei não era só uma popularidade extra-grupo da Suzy. Acontecia que ela também era a única que ficava no centro, era a única que tinha fancã famosa, era a única que tinha mais linhas, era a pessoa mais utilizada dentro das performances também. Então na hora que a galera conhecia a Suzy e ia pro Mizei, também de novo só via a Suzy no Mizei. E isso ocasionou o desbem de abrupo do Mizei. Atrito entre as meninas, elas não eram tão amigas. E isso também trouxe o quê? Traumas na história da DOP. Por isso que a gente vê aí um Twice da vida com sete anos de carreira, sem ninguém tendo carreira solo, sem ninguém sendo explorado fora do Twice, com medo da história se repetir. A gente tá conseguindo ver isso na One Young? Quando a gente vai comparar os dois casos, a gente vê que são completamente diferentes, gente. A gente não vê tanta similaridade entre os dois casos. Por exemplo, a Nath falou que a Suzy era extremamente utilizada fora do grupo pra atrair a atenção das pessoas, mas dentro do grupo ela era também muito, extremamente utilizada. Você chegava lá e só via a Suzy. No caso do Ivy, não acontece isso, gente. A gente chega no grupo e, obviamente, a One Young, ela é o centro, ela vai ter muito destaque, mas a gente vê todas as meninas tendo um destaque muito legal. Por exemplo, a Liz So, ela teve um destaque muito legal. A Liz também teve. Sabe, a gente tá conseguindo ver que todas as meninas estão conseguindo ter o seu momento pra brilhar. Além disso, a gente tinha muito atrito entre as meninas do Missy, exatamente por essa predileção pela Suzy. E no caso do Ivy, a gente também não vê isso. A gente vê as meninas sempre muito dispostas a trabalhar juntas, muito trabalho em equipe, todas elas empenhadas. E a empresa também tá empenhada a explorar cada uma delas individualmente. Então, não, a gente não tá olhando pra um outro caso Suzy aqui. Mas é óbvio, gente, é muito normal a gente, principalmente, nos primeiros dois anos de um grupo, explorar muito um membro que é mais famoso, que tem mais buzz. Aconteceu isso no caso do The Idol. Tem acontecido isso agora no Ivy, com as meninas que já fizeram parte do As One, e a gente vê isso muito no Expa. E agora, pra finalizar, talvez, essa leva aí de Idols que se destacam um pouco por, né, serem esses pregos pra levarem martelada de hate na quarta geração, a gente vai colocar o Expa todo. A gente poderia, literalmente, falar de qualquer uma das meninas do Expa, mas a gente pode começar com a Karina, né? Desde o pré-debute, essa menina é uma das pessoas mais assoladas com fake news e mentiras. Era mentira sobre o passado dela escolar, era mentira sobre o passado dela dentro da SM, de bullying, porque ela falava mal dos veteranos na indústria. Ela era tida, pintada como uma vilã de todas as formas, por vários fandoms, às vezes até irmãos dos fandoms da SM. Então, assim, era uma coisa muito cruel que fazia com a menina. A SM já tinha que levantar carta de apoio e de pedir pra galera parar de falar mal dela antes da menina ser debutada, entendeu? Só que a galera falava, ah, tá forçando muito ela, tá forçando muito ela, porque ela era o quê? A trainee mais famosa. Ela já aparecia em comerciais com o Kai, ela já aparecia em stages com o Temmin, a antecipação em torno do nome dela já era muito grande antes mesmo do Expa ser chamado Expa. Então, obviamente, se você tem um grupo com quatro meninas desconhecidas e só uma, que é uma cara um pouco mais familiar pro público, você encontra uma pessoa que tá pensando no marketing daquele produto, você não vai utilizar essa pessoa? Só que, óbvio que você vai, a gente ouvia muito falar dela antes mesmo do Expa estrear, só que na hora que veio o debut do Expa, não foi isso que a gente viu, a gente viu tudo muito equivalente, tudo muito equiparado, todas as quatro tinham seu momento de brilhar, ela não era a única que tava toda hora no centro. Então, assim, isso que é uma boa utilização. Falem mal, falem bem, todo mundo foi ver o tal debut da Karina, a menina que falava mal dos idols. E encontrou um grupo foda. Encontrou mais três meninas incríveis também. A gente consegue ver até mais destaque pras outras meninas do grupo do que da própria Karina no debut. E a gente foi vendo a popularidade das outras meninas crescendo muito, principalmente a da Winter, né? Ela foi crescendo demais, tanto que no Mama 2020, na hora da performance de homenagem à boa, foi a Winter que tava lá participando, e não a Karina. E isso foi gerando muito, muito, muito buzz em cima da Winter, e a popularidade dela crescendo muito. Mas a gente tá vendo aqui nesse vídeo, né, que ter muita popularidade também é motivo pra hate. Então, ela começou a receber muito, uma chuva de hate, por se destacar mais do que as outras meninas. E também por ter uma expressão fria, por não ser boa no palco, de acordo com os haters, por não ser uma pessoa que entregava muita expressão facial, por ser mais fria. Então, a galera começou a criticar. Ah, por que eu tô colocando essa menina no centro também? Porque, assim, as outras duas eram estrangeiras. Aí, a outra, que era a líder, era muito mal falada por causa de rumores no passado. Aí, a única que não incomodava nem agora incomoda, porque a menina não tem presença de palco? What? Gente, pick a struggle, entendeu? Escolha suas batalhas, porque tá demais, entendeu? Aí, tipo, a gente não consegue olhar pra uma pessoa que não tenha uma coisa, uma mancha na história dentro do ESPA. E a galera começava a criticar muito ela também, por ter um vocal muito bom, e muitas das vezes roubar linhas da Nin-Nin, que seria a main vocal do grupo. Só que, gente, a Winter não é sub-vocalista, ela nunca foi marketeada como uma pessoa que cantaria menos no grupo. Então, ela vai cantar muito. Ela também é main vocal, entendeu? A SM tem um corpo de cantores muito grande. Se você acompanha a história dos grupos da SM, a gente vê que a Surge canta tanto quanto a Wendy. A gente vê que a gente tinha três, quatro main vocals dentro do Rag Velvet. A gente tem isso dentro do EXO. Então, por que a galera tá bronca ali? Acharam que era uma vocaliza só, que ia ficar com todas as high notes? Não, gente. Não é assim que funcionava na SM. Nunca foi assim que funcionou na empresa. E não ia funcionar assim com o ESPA também. E no ESPA também a gente tem o quê? As duas membros estrangeiras. A gente tem a Gisele e a gente tem a Ninh Ninh. A Gisele também bate muito na tecla. Ela é uma mistura de Che-ryong com Lia. Ela não é bonita, de acordo com os haters, e ela também não dança bem, não entrega performance nem nada. Cara, vamos estudar um pouco da história da Gisele. A Gisele é mestiça. Ela é por parte de pai japonês, por parte de mãe coreana, né? Mas ela viveu a maioria da vida dela no Japão. Então ela já tem essa barreira que as dos estrangeiros geralmente sofrem dentro da Coreia. Não importa se vocês são mestiços ou não, eles têm esse preconceito. E ela, além de tudo, teve o menor tempo de treinamento dentro do ESPA. Ela só treinou durante pouco mais de um ano. Se você for pensar, ela já é tida como uma das rappers mais promissoras da quarta geração. E há muito tempo a SM, que não é conhecida muito pelo seu rap, produzir uma pessoa tão boa, de acordo, não é comigo, nem com Isadora, nem com fãs do ESPA, de acordo com insiders e especialistas da indústria. E ela é tida como uma das sub-vocalistas mais fortes da história do K-pop. Tanto ela quanto a Karina. São tidas como as sub-vocalistas mais fortes da história do K-pop. O que é isso? É que a Nimin e a Unique são tão boas que as outras duas tiveram que ser demovidas à sub-vocalista quando elas facilmente seriam até bem vocal em outro grupo. Então, assim, de outra empresa. É muito louco pensar que é esse tipo de pessoa que tá sendo praticada. Que treinou um ano e já é tida como a rapper mais promissora da quarta geração, Desa Soyeon. E uma das maiores sub-vocalistas da história do K-pop. O quê? Que sim, gente. Ela já teve polêmicas mais pesadas do que essa. Por exemplo, uma de racismo que a gente até cobriu aqui no canal se vocês quiserem dar uma conferida. Mas ela foi a idol que mais rápido se pronunciou sobre isso. Sendo Rookie. Foram palavras que saíram da própria boca dela. Da própria mente dela. Não foi uma carta aberta da empresa. Foi uma carta aberta feita por ela. E ela nunca mais reincindiu a isso. Então, acho que agora já é a hora da gente olhar para frente, né? E de novo, ela também teve problema o quê? Com acusação de bullying e fumar na escola. E teve que vir uma amiga dela, uma colega de sala dela, na época da escola, fazer um TikTok desmentindo tudo. É vergonhoso o nível que o hate penetra nas pessoas, a ponto de elas inventarem mentiras descabidas que vão seguir essa pessoa pelo resto da carreira delas. Por último, a gente tem que falar sobre a Ninin, que assim como a Gisele também sofre muito, sempre sofreu muito desde que debutou com a sua aparência e a sua nacionalidade. Mas a polêmica mais recente dela tem a ver com as Olimpíadas, né? Para quem não sabe, a Ninin é chinesa e agora a gente está tendo as Olimpíadas de inverno. E ela postou nas redes sociais parabenizando a delegação chinesa pelo primeiro ouro do país nas Olimpíadas. E obviamente também falando sobre os outros atletas, falando que ela tem respeito por todos os atletas de outros países. E adivinha, gente? Ela foi criticada por muitos coreanos por estar torcendo para a China porque, né, gente? É muito errado ver uma chinesa torcendo para a China nas Olimpíadas, né? Pasme. 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 Ai, meu Deus. Esse vídeo é mais ou menos para a gente entender de onde que vem o hate em cima dessas meninas. Não, gente. A Wonyang não é o novo caso, Suzy. Não tem por que a gente ficar perseguindo isso por causa de mentiras. E, cara, vamos parar de falar de Lee Tcheirão. Toda vez Lee Tcheirão porque já cansou, sabe? Já cansou. Elas já debutaram há três anos já, gente. É sempre a mesma narrativa. Sabe? É muito ridículo essa polêmica da Nini. Graças a Deus, muitos coreanos vieram em defesa dela nas associações. Gente, ela é uma menina fofa, ela é doce, parem de falar mal dela, mas sempre é a mesma coisa. Sempre é a mesma tecla, sabe? Já deu, né, gente? Já deu, né? Chega. Então, comenta aqui mensagem de amor para todas essas lives que eu tenho certeza que você deve amar todas porque são grupos amadíssimos na quarta geração e eles têm alguma coisa em comum, né? São os maiores grupos nos charts da Coreia. Ou seja, fama incomoda, né, gente? Fama incomoda, gente. A fama traz o que? Hate, né? Então é isso, gente. Se inscreve no canal e dá like nesse vídeo. Vai comentar. Amor para elas assim que a gente vai ser sucesso. Um beijo. Anjão!